olá amigo um vídeo de curiosidade aqui será que eu posso fazer um curto circuito no parafuso do transformador toroidal então vou aproveitar aqui que eu tô com esse pa 1800 aberto a gente sabe que ele tem um grande parafuso né que vai daqui da parte de baixo até aqui em cima então parafuso quase da altura do do amplificador e esse parafuso aí meio que funciona como uma espira outros canais já aborgam esse detalhe né e eu só vou fazer aqui mais é uma constatação prática do que acontece então vejam que eu tenho aqui acesso ao parafuso ligado na carcaça e do outro lado aqui eu tenho a ponta dele e ele está mergulhado no campo magnético que tem aí dentro desse desse espaço aqui que os torodais têm então vou mostrar aqui primeiramente eu coloquei aqui o multímetro na escala de amperes e eu vou tocar aqui o as ponteiras do medidor de corrente um nesse lado de cá tá e o a outra ponteira do outro lado tá primeiramente eu vou fazer o seguinte eu vou medir a tensão que aparece tá então vou ter que deixar aqui no tripé a câmera que dá uma ajustada aqui para aparecer tudo aqui que vai aparecer o amplificador tá ligado tá então vou passar aqui para a tensão tá e vou medir o que que aparece de tensão nesse parafuso então aqui eu vou colocar uma ponteira aqui e outra ponteira aqui atrás tô apertando bem então temos aí 0 757 volts ou seja 0 75 volts menos de um volt tá agora eu vou fazer o seguinte eu vou passar aqui para a escala de amperes e vou tentar medir essa corrente a tensão é baixa então como essas esses cabos aqui ó eles apresentam uma certa resistência eu posso nesse caso aqui né que eu sei que tem uma tensão baixa eu posso tentar medir aqui a corrente não façam isso quando a tensão é alta tá como eu sei que é 0 7 volts e se eu colocar submeter esse cabo aqui uma tensão de 0 7 volts isso não vai causar uma corrente muito alta tá por causa da resistência desses fios que são um pouco elevado não daria para mim tentar medir a corrente de uma bateria tá mas aqui como atenção é 0 7 volts eu vou tentar medir aqui a corrente que circula nesse nesse parafuso quando a gente tenta curtir o circuito tá ele eu tô apertando aqui ó tenho três amperes mais ou menos e meio de corrente circulando aqui entre os dois lados do desses cabos tá então a gente constatou que realmente existe uma corrente agora vou pegar um outro pedaço de fio aqui ó um fio rígido e eu vou tentar fazer a mesma coisa tá eu tô com o fio aqui do outro lado né e eu vou tentar só veja o que acontece realmente a indução que ocorre no parafuso e é suficiente para gerar uma corrente elevado quando eu toco aqui eu sinto que o fio tá realmente aquecendo tá então eu tô segurando aqui aqui já era uma corrente bem maior né deixa esse parafuso parafuso dá uma amornadinha o fio também dá uma amornada claro que agora o motivo que não tá medindo nada porque eu não tô usando ele mas nós creio que a faísca dá para perceber daí ó deixa eu chegar mais pertinho aqui a câmera ó deixa eu desligar a lâmpada então realmente acontece essa indução no parafuso né e a gente não pode aquecer o fio aqui tá a gente não pode curto circuitar esse parafuso tá esse aqui é um caso extremo porque é um parafuso imenso né e tá com dois transformadores aí induzindo nele ó então esse esse é um fato a gente não deve curto-circuitar o parafuso dos transformadores toroidais né então parafuso não pode tocar na tampa de cima e na tampa de baixo né claro que sendo um parafuso mais curto vai gerar uma tensão menor e vai ficar mais difícil de gerar essa corrente né entre a parte de cima do parafuso e a parte de baixo né mas quando é um parafuso comprido desse jeito aí né tem que já ter algum cuidado por exemplo se eu quisesse tentar aterrar essa porca aqui com chassis né eu ia gerar uma corrente alta circulando no chassis né então essa esse parafuso que não pode tocar na tampa superior do do amplificador ou não pode ser aterrada aqui no chassis então isso aqui não pode ser usado para aterramento a parte de cima tá então isso aqui esse parafuso essa porca não pode ser usada para fim de aterramento né não pode tocar em outras partes do chassis porque está sendo induzido uma tensão nesse parafuso né então é verdadeiro né a gente tem que atentar a esse detalhe de montagem do amplificador né assim não tem problema nenhum o parafuso não vai aquecer nem nada porque ele não tá sendo curto-circuitado né mas a gente curto-circuitar vai aquecer vai aquecer o parafuso vai aquecer a lata onde foi feito o aterramento né vai aquecer a tampa então é isso né